DJ Colt, manda pra ela É o ritminho do DJ Colt E o bravo tem nome Sorrisinho de puto, deixa ela assanhada Penso que se for do mundo Quase não lembro dessa gata Veste nessa lã É o ritminho escondendo a tatuada Se diz que René, se você ficava Vem mulher pra Itapê Braça, mas se pode isso Já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda enquanto você desce a fumaça Sobe no teto solar Chegou o cachê do show de ontem pra gente gastar Vem mulher pra Itapê Lá na vitória, esse gatão na frente Essa beat entende quando assunto é sexo Me conta qual seu fetiche mais quente Transação de Drake, muito além de sexo Só eu acho o seu ponto G, isso que é foda Vem mulher pra Itapê Amigo playboda, pede e cara se incomoda O telefone toca, quem liga é dondó Quer sentar, não dá, dá bala rosa pro maló Vem mulher pra Itapê Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Lançando só coro como sempre Vem mulher pra Itapê Amo aquela bonda, ela ama essa vida de artista Rolou forte, diamante, grifo, tô na pista Miley na cidade, vira a principal notícia De todas as loucas me encantei nessa bandida Amo aquela bonda, ela ama o sorrisinho de puro Deixa ela assanhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Beste nessa lanche Escondendo a tatuagem Desce o uísque e Renner Se você ficava ontem E ela vem toda de graça Esse pá de uísque Já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda Enquanto cê desce a fumaça Sobe no teto do solar Chegou cá cedo o show de ontem Pra gente gastar E ela vem toda de graça